E agora você vai ver a história de um homem de 74 anos, que depois de morar mais de 3 décadas nas ruas de São Paulo, encontrou na poesia uma saída. Foi com a ajuda dos versos que ele reencontrou a família e agora está perto de realizar um sonho, publicar seu primeiro livro. Avenida Pedroso de Moraes, sem número, sem casa. O paradeiro de Raimundo Arruda Sobrinho. Dos 35 anos de rua, 18 foram vividos neste canteiro central. Só a mente dele viajava a todo momento. A poesia é uma obra de arte, comparável a uma peça de aniversário. Raimundo é personagem de uma história interessante. O morador de rua que um dia foi vendedor de livros e que virou escritor de rua. Aqui fez amizades, vizinhos do bairro Nobre e de São Paulo, que se aproximavam, curiosos pelo tanto que escrevia o homem barbudo, sempre com a caneta na mão. Entre tantas pessoas que tentaram se aproximar do Raimundo, uma delas tinha um propósito bem definido, tornar conhecida a obra do poeta e morador de rua. Tudo bem, Chala? Tudo jóia? Chala e sua inseparável caixinha com poemas de Raimundo. E sua empolgação com o sujeito estranho, que tinha mais a oferecer do que a pedir. Ele nunca pediu nada, ele não pedia nada, muito pelo contrário. Faltava sapato, faltava comida, sobrava poesia. Depois da matéria, de tudo que a natureza modela, restam as formas vazias. Assina o condicionado. Raimundo impressionava, quando ela trouxe um cobertor no último inverno, por exemplo. Raimundo, você não está sentindo frio? Aí ele me respondeu o seguinte, o frio e o calor são transitórios. O café esfria progressivamente. A gente não armazena nada. A cara dela, quando ouviu isso? Uma espantosa alegria, de quem estava descobrindo a maior riqueza de uma pessoa. Sempre, ele sempre, ele sempre me surpreende. Até hoje, pelo telefone, ele me surpreende sempre. Por telefone, sim, porque Raimundo reencontrou a família. Chala fez essa ponte ao criar uma página na internet para divulgar os escritos do poeta. O irmão em Goiânia reconheceu o homem barbudo e veio buscá-lo. Como esse mundo dá voltas. De São Paulo para Goiânia. É a repórter Rosane Ferraz que nos conta como está o Raimundo. O Raimundo está diferente, só não muda uma coisa. A caneta na mão. Eu não tendo alta cultura, eu não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa que pensa. É assim que seu Raimundo passa a maior parte do dia, escrevendo as minipáginas. Olha só a quantidade de material feito por ele nesses quase nove meses que está em Goiás. Mora na casa do irmão, onde escreve e sonha. Sonha em publicar um livro com os versos escritos nos longos anos na rua. Poemas que para ele valem o quanto alguém puder oferecer. Chegava um, me dava uma ajuda. Dava uma marmita, dava cinco reais, dava dez, outro dava cinquenta. E dava uma roupa verde, dava um calçado. E pedia, me dá uma poesia. É com a poesia nos braços que ele caminha e cuida da horta da casa. Tanto funciona dentro da horta, quanto funciona dentro da biblioteca. Para a família, o objetivo é um só. Fazer com que a vida dele seja daqui pra frente cada vez melhor. Chala agora está em Goiânia. Ela quer participar da seleção dos poemas que serão publicados. A obra guardada em saquinhos de açúcar e arroz vem aos poucos. A cada viagem que ela faz, não se importa em carregar esse excesso de bagagem cultural. Que capítulo bom é esse da vida real? Parece encaminhar para um final feliz a história do ex-morador de rua com alma de poeta. O que ele cria, às vezes pode ficar eternamente desconhecido do povo. Porque ele não encontra um leitor à altura de compreender. Fantástica. A história da moça que viu além do preconceito e descobriu no morador de rua um poeta inspirador. Coisa rara no nosso mundinho de aparências, onde a essência é um mero detalhe. Onde julgamos todos pelos títulos, pelos bens, pelas roupas de grife. Onde perdemos tempo querendo parecer o que não somos, para sermos aceitos pelo que não temos. Dizem que o líder Mahatma Gandhi, que andava no meio dos pobres, foi convidado a uma festa de uma autoridade na Índia. Apresentou-se com a simplicidade de sempre, usando uma tanga. Então foi barrado na porta da festa. Mais tarde, Gandhi teria mandado ao anfitrião uma caixa e um recado. Pelas minhas vestes, não me permitiram entrar. Mas se é a roupa que vale, eu lhe envio meu terra. Obrigada. Obrigada. Obrigada.